Você roteirizou, dirigiu e montou o documentário Tecendo Histórias e Bordando Novos Caminhos. De onde veio essa ideia de promover o intercâmbio entre mulheres periféricas de São Paulo e de Paris? Eu acho que eu queria voltar alguns passinhos atrás, que é para falar desse projeto. Quando, ao longo da minha vida, na militância e etc., eu sempre me perguntava assim, porque eu via que, embora tinha pessoas que pregavam determinadas ideias, na prática elas acabavam não fazendo o que elas pensavam. E também, por trabalhar com violência doméstica, que eu trabalhei na primeira pesquisa nacional de levantamento de dados do Brasil inteiro sobre violência doméstica. Então, eu ia nas delegacias e lia os boletins de ocorrência. Você trabalhava para que órgão? Eu trabalhava numa pesquisa da Elayat Safiótica, uma professora, uma feminista, uma mulher que pesquisou violência doméstica, questões de gênero e tal. E era uma pesquisa para o CNPq. Então, a gente ia nas delegacias, escolhia as informações e tal. E aí, eu percebia, pela leitura dos boletins de ocorrência, todo o que eu aprendi na teoria, o ciclo da violência doméstica, que ela é em espiral. Então, o sujeito um dia ameaça, outro dia ele rasga o documento, outro dia ele bate e vai indo até... Se não tiver nenhuma força que corte esse ciclo de violência, eles matam as mulheres. Feminicídio. Feminicídio. E aí, assim, eu vi isso, eu li isso nos boletins de ocorrência, até chegar a saber que aquela pessoa tinha sido morta e que não aconteceu nada, quem pedisse. E trabalhei com outras questões também ligadas à violência. E eu percebi o seguinte, que às vezes, por mais que você dá uma informação, isso não faz com que a pessoa consiga imediatamente cortar esse ciclo. Então, eu fiquei pensando, durante muito tempo, como juntar a questão da individualidade, da subjetividade e do coletivo. E aí, fiz um curso chamado Arte Integrativa e lá tinha uma professora, que virou minha amiga, que ela sabia que tinha um curso no Canadá que as mulheres bordavam contando a história delas. E aí, ela falou, você vai, é sua cara maravilhosa e tal. Eu falei, putz, me ziu. Eu falei, ah, só vou se tiver bolsa. E aí, eu escrevo um projeto, falo com a União de Mulheres de São Paulo, que é uma ONG que tem aqui, que tem mais de 30 anos agora, e falo, se eu conseguir a bolsa, eu aplico a técnica na União de Mulheres. Aí, consegui a bolsa da escola, consegui apoio do Canadá e fui fazer o curso. Em que cidade? E aí, esse curso foi um curso de artes no Canadá. Em que cidade do Canadá? A cidade é Vitória, que é uma cidade bem pequenininha. E aí, eu fui e antes de ir, eu já criei uma história na minha cabeça, do indivíduo, do coletivo, por conta do curso que eu estava fazendo, esse curso de arte integrativa. Chegando lá, eu aprendi, qualquer mulher aqui do Brasil poderia ter me ensinado o que eu aprendi lá, que era um ponto linhavo. Só que eu criei essa técnica, que era assim, tipo, eu reunia grupos de mulheres, a gente discutia algum tema e elas desenhavam e bordavam. E do ponto de vista psicanalítico, quando você escolhe uma linha, quando você escolhe uma cor, quando você simboliza alguma coisa da sua vida, eu estou trabalhando a questão do poder. Parece simples você escolher uma linha, um tecido, mas isso é trabalhar a cidadania do ponto de vista mais fino. E disso se formava um painel. Nossa, estou demorando muito para responder. Disso se formava um painel... A vontade, a vontade. É importante o que você está dizendo. É fazer um painel coletivo do grupo. E esse projeto eu fiz assim, desenvolvi para mais de 1.200 pessoas em várias cidades brasileiras. E... Quando está 2005, tem um congresso em Portugal, e aí essa mesma professora fala, Val, é sua cara, vai lá, eu olho, o congresso é inglês. Eu não falo inglês. E aí eles aceitam que eu mostre um filme. Eu falei, se eu levar um filme, pode ser? Aí eles atoparam. E aí eu fiz o documentário, o Tecendo Nossa História e Bordando Novos Caminhos, por conta desse seminário. E, modéstia à parte, eu gosto bastante dele. Que é um filme institucional que explica o projeto, mas também mostra a cidade de Tiradentes, sem ser uma visão estereotipada. Então, foi por isso que foi feito o filme. E... Aí foi feito o filme em 2005, e o projeto continua sendo desenvolvido. E aí, em 2008, eu fiz um intercâmbio na França. E lá tinha um projeto, que era o Ano da França no Brasil, e eles queriam, tipo, queriam um projeto meu aqui da secretaria, o secretário não quis. Como eu fui selecionada para fazer esse outro estágio, e a pessoa que me atendeu lá falou, mas o que você faz em São Paulo? Aí eu contei desse projeto das mulheres. Esse projeto é muito mais interessante, por que você não escreve eles? Aí eu escrevi esse projeto, fizemos dois grupos, um na Zona Sul, outro na Zona Oeste, para discutir a questão de gênero com as mulheres, se tinha diferença de ser mulher ou de ser homem na sociedade brasileira, se mulher da periferia é diferente de morar no centro, tal, nananã. E depois nós fizemos bordados, e depois de três meses vieram esse grupo de imigrantes da França para São Paulo. E aí foi muito louco, porque eu consegui muita coisa. A gente circulou durante uma semana com essas mulheres, e as mulheres fizeram um mapeamento dos espaços culturais onde elas moravam, espaços culturais e sociais. Então, você tem o circuito Cidade Tiradentes, você tem o circuito Zona Sul, e era muito louco que elas não entendiam a língua, mas se viravam, a mímica e tal. E aí foi ótimo, foi uma experiência muito forte. E dessa experiência, a gente achou que a gente tinha que levar as brasileiras para a França. E aí, assim, uma coisa que vocês não acreditam, ninguém queria pagar. As pessoas falavam assim, olha, mas eu pago para você, mas por que mesmo que você quer levar essas mulheres? Eu falava, olha, eu não preciso do seu dinheiro para ir para a França. O objetivo do projeto é que vá um grupo, pelo menos um grupo de mulheres. E aí, assim, foi muito difícil, mas nós conseguimos, pelo menos, outro projeto, quando vieram as francesas, os imigrantes franceses, foi um projeto super rico, super endigarado. Porque todo mundo queria pagar, foi uma coisa muito louca. Na hora de levar as brasileiras periféricas para a França, as pessoas achavam que não era importante. Mas aí conseguimos, fizeram um rifa, conseguimos a passagem da Secretaria da Cultura de São Paulo, o secretário Calil, que apoiou. E aí nós trabalhamos com essas mulheres lá, fazíamos as anotações e tal. E depois, assim, a escolha de quem iria, porque não deu para ir o grupo, tinha a questão da faixa etária, tinha a questão de raça, tinha a questão, tipo, de ser capaz de disseminar o que conheceu fora para a comunidade delas. E a gente fez sete apresentações em lugares públicos, elas fizeram. Assim, foi um trabalho muito cansativo, porque, muito bom, mas muito cansativo, porque organizei junto com elas, tinha outras pessoas que trabalhavam comigo, com elas, para que elas fossem falar. Você vai falar o quê? Eu falei, eu não vou falar nada, eu vou falar vocês. Então, a gente viu, sei lá, quem tinha mais sensibilidade para a questão de habitação, falou sobre habitação. Quem tinha mais sensibilidade para a questão de gênero, falou de gênero. A dona Maria Torres me emocionou muito, que é uma senhora que morava na favela, no Carumbé, na comunidade, e ela tinha pó do Melite, então ela mancava. E essa experiência foi muito marcante, que o que eu percebi, assim, ela tinha um olhar mais fino, no sentido, nossa, as pessoas aqui comem lanche no parque. Lá, se a gente levar um lanche e comer na rua, a gente é maltratado. E, para mim, a experiência dela mais marcante foi que ela se sentiu bem tratada. Porque as pessoas, como ela tinha poli, o pessoal que recebeu a gente lá, levava uma cadeira. Então, a gente fazia passeios e levava uma cadeira para ela sentar. Então, ela se sentiu muito respeitada, sabe? Então, foi muito forte essa experiência. E porque eu acho que todo mundo tem direito para ir a todos os lugares. Tudo isso é para dizer isso, né? Que as mulheres, mulheres e homens, a gente tem direito ao mundo. A gente tem que ir para todos os lugares. Uma outra experiência na área cinematográfica parece bastante marcante para você foi ter co-dirigido Dentro da Minha Pele, que também participou de uma série de festivais nacionais e internacionais. Quais foram os momentos mais importantes? Fale um pouco desse filme para a gente. Olha, o Dentro da Minha Pele foi importante porque, assim, o tecinha do nosso história, ele nasce junto com o projeto, né? E o Dentro da Minha Pele já é numa linha mais... Numa linha cinematográfica mesmo, né? Porque o outro, ele foi um suporte para apresentar um projeto social. E eu entrei nesse projeto para ser pesquisadora. E aí o Tony tinha um outro projeto mais ambicioso. Falei, não, se tratar da questão racial, só isso dá um filme. E aí fui conversando com ele. Eu era a pessoa que coordenava a pesquisa de campo, a pesquisa de personagens, apresentava para ele os intelectuais, pessoas, etc. Ia discutindo a questão de como filmar e acompanhava as entrevistas. Depois eu fiquei na pós... na montagem, né? E aí durante a montagem que eu fui convidada para ser diretora, ou diretora com ele. Então, nesse primeiro momento, eu tinha uma questão mais de consultoria, mais de coordenação de pesquisa. Mas foi muito interessante que eu fui aprendendo com o Tony, assim, o que eu gosto desse processo, assim. Eu sempre... A minha formação e a minha experiência é muito mais como socióloga. Então, com essa experiência do dentro da minha pele, eu aprendi, ou estou aprendendo, a como transformar o conteúdo que eu tenho de ciências sociais em audiovisual. E essa troca com o Tony é muito interessante, assim, porque ele tem uma larga experiência no cinema, então a gente discute. Eu tenho uma experiência com espectadora, eu tenho um repertório de filmes, etc. Então, foi muito bom por isso. Quando chegou na montagem, e, assim, como eu não estudei cinema, eu estava um pouco, assim, meio que desconfiando de mim, sabe? Durante o dentro da minha pele, no processo de produção do filme. Então, eu estava um pouco só de bituca. Ouvia, escutava, tal, enfim. E, quando chegou na montagem, aí falei, agora, agora, chegou a minha vez. E aí eu fui me colocando mais no sentido, não, acho que isso funciona, isso não funciona. Aprendi também. A gente tinha uma equipe de profissionais pretos, desde a produção, o processo inteiro. Então, assim, você tinha as tensões do pessoal da equipe, do processo de produção, na montagem, também eram montadores, o primeiro montador, o Marcola, é um cara que já está há muito tempo no mercado, e é um cara incrível, assim, o Paulinho também, que foi o segundo, mas o Marcola falava, esse filme é seu. E acho que foi muito importante, assim, o que eu falo, é que, ao longo da minha vida, eu vivi várias experiências semelhantes a essa do dentro da minha pele. Mas, em função do racismo estrutural, ficava escondida, eu nunca era a pessoa que aparecia. E, pelo fato de eu ter me tornado co-diretora, eu posso vir falar sobre o filme. Que, se eu ficasse só na coordenação de pesquisa ou no roteiro, você não vê roteirista falando de filme. Então, acho que isso, para mim, foi muito importante, ter assumido essa co-direção. Você tem uma série de outras produções, a voz de Adélia, essa coleção antirracista, mas, infelizmente, a gente está chegando ao final do programa. Eu gostaria que você desse uma palavrinha rápida de incentivo às novas gerações, o exemplo que você está dando. Olha, eu acho que as novas gerações são cheias de garra também. Eu vejo os jovens aí lutando, fazendo coisas, eu acho que a gente tem que continuar insistindo, batalhando, e assumir isso, que a gente tem direito a tudo. A gente tem direito a tudo e a gente precisa ocupar esses lugares, a gente precisa assumir isso. Muito obrigada. Boa noite. Bom, parabéns pelo que você tem feito e continue em frente. Estamos com você. E aí E aí E aí E aí E aí